E aí? Ai, eu tô... Eu fiquei distraída de tudo. Gostamos tanto de fazer o primeiro vídeo aqui no Mercado Central, experimental, pra feirinha, né? Mostrar o artesanato do Ceará. E a gente tá fazendo o seguinte vídeo. E a gente resolveu fazer o segundo vídeo. Parte 2, estamos aqui no segundo piso agora, né? Mostra aqui porque eu tava tão distraída. Vamos lá, mostrar aqui. Olha, gente. A infinidade de artesanato aqui da loja Angélica Artesanatos e da Bazar Brasil. Aqui são lembrancinhas, né? Lembranças, mas tem quadros muito bem trabalhados. É que as pessoas vêm do mundo todo comprar aqui. Eu tinha vindo aqui e tinha visto um quadro do... Expedito... Um quadro não. Um móvel. Um móvel do Expedito Celeiro. Tá ali, ó. Ah, é, tá ali. Pensei que tinham vendido já. Olha que coisa linda, gente. Muitos quadros, muito artesanato bonito, né? Muito artista da terra que passa por aqui, né? E deixa sua marca aqui no Mercado Central de Fortaleza, que é bem colorido. Bem animado. É aquela noite, né? Aqui, Angélica Artesanato Cultura Nordestina. Tem muita coisa, gente. Tem lembranças, esculturas e madeira. Tem brinquedos também. Ah, aqui os bordados que todo mundo ama. Ó, pra cozinha. Conjunto de cozinha. Pra cozinha. Como é que chama aí, vai, Ana? Diz aí. Caminho de mesa. Tem... É... Adeus Caminho de Mesa. Aqui a toalha de mesa. Cadê o Richelieu? Eu acho que é... Acho que tá ali. Decorei esse nome. Do lado de lá. Que mais? Aqui vai lá. Aí, ó. Conjunto Jogo Americano. Aqui, ó. A lojinha do turista. Bordados, cama, mesa. A Rita Lessa aqui no 419. Ah, olha. Um produto que as meninas gostam muito. Olha, ele tô... Ah, e as batas cirúrgicas, né? Batas cirúrgicas, que chama, né? É. É, aqui são mais personalizadas. Não sei quanto é que tá o preço, ó. Tem o... Tem o... Tem o... Tem o personalizado, completo, pirâm... Pijama cirúrgico completo, né? Isso. Aqui, ó. Tem Jogo Americano de 19 peças, 45 reais aqui na vizinha, né? E aqui tem mais... É... Como é que a gente chama? Linho cru, né? Linho cru tem bastante aqui. Deixa eu ver aqui quais são os números, na verdade. A gente tá em busca de uma loja. A gente ainda não achou a loja que a gente tá em busca, né? A loja é 251. 412. Então, é pra cá, pro lado de cá. A 329 é lá na outra ponta, ó lá. Então, vamos por aqui ou por aqui? É 251, né? É. Olha, ali tem mais loja de jaleco, gente. Vocês perguntam a gente bastante. Vamos por aqui? Muita gente pergunta, né? Sobre loja de jaleco, tá muito na moda. A gente tá no meio da tarde, por isso tem alguns boxes que já estão fechados. Mas tem vários outros que eles estão abertos. E também um dia de semana, né? Eu tô... Vestidinhos personalizados. Vestidinhos personalizados. Não tem o número desse box. Não me perguntem. Mas fica aqui próximo ao 410. Encanto de menina. Encanto de menina. Essa aqui, ó. Aqui mais roupa toda trabalhada em linho, né? Vestido, vestido pra criança. É, macaquinho. Roupa pra homem. Aqui a TNS Fátima. Diretor. Olha ali, ó. 406. As meninas pedem muito. Paulo das redes. Ali em cima. Ah, Paulo das redes no box 400. Aqui, ó. Rede colorida. Rede pequena. Rede grande. Rede cru. É, a partir de 10 reais, hein? Olha, tem rede de 10 reais. Hoje trabalhada a partir de 10, né? Tem uma rede hoje. Aqui nessa loja aqui. Ei. A partir de 10 reais a rede. É o seu Paulo aqui, né? É. Pronto. Tamo filmando aqui pro YouTube, seu Paulo. Olha que linda essa camarada. Divulgar aqui sua loja. Pode ficar avançado. Tem rede mais linda. Tem, né? Tem de todas as coisas. Olha, que coisa linda, maravilhosa. Uma rede de casal. Aí, a gente achou o seu Paulo que gosta de falar, né? Olha a varanda, que coisa linda. Isso aqui é uma rede muito trabalhada, feita no algodão 100%, viu? Aguenta quanto de peso aí, seu Paulo? 280 quilos. Olha, gente. O punho todo reforçado. Seu Paulo fica aqui no box 400, né, seu Paulo? Segundo piso, box 400. Diga seu telefone aí, seu Paulo. 8-8-9-6-20-65. 8-8-9-6-20-65. Obrigado. É bom quando a gente acha... Aqui, ó. Jalex Junho Feijão. Tá aqui, ó. Box 395. Aqui, respeite os modelos, hein? Olha esse. Achei a fonte do Jalex, que todo mundo procura. Pergunta a partir de quanto? Ó, o telefone aqui, ó. 8-5-9-8-7-12-7-3-5-5. 35. Jaleca a partir de 35. Bom demais. Obrigada, viu? Aí tem assim, ó, como é que tá com renda. Muita coisa boa. É, muita coisa. Ali o Júnior e aqui o Jaleca, ali atrás. Vamos passando. O Mercado Central, ele fica bem no centro. É, já tá dizendo, né? É, na área turística. Mercado Central. Na área turística. Aqui também tem Jaleca de 30, de 35. Lulu Modo Infantil aqui no box 385. Vestidinho pra batizado, que elas me pedem muito. Tem aqui. Então, vamos finalizando parte 2 aqui do Mercado Central. Espero que vocês tenham gostado. Gente, isso aqui foi só um lado. Um lado do segundo priso. Um pedacinho só. E a gente nem detalhou muito as lojas, né? É. Então, curte, comenta, compartilha, diz se gostou. Que a gente vem e mostra mais pra vocês. A gente tem que comentar bastante. A gente faz a parte 3, né, Gereta? A parte 3. Vamos lá.